Olá, muito boa noite para vocês. Está no ar o nosso Terra Viva, a Debeona TV, desta sexta-feira, 11 de novembro. E a gente já abre o programa de hoje com a nossa coluna Mercado Futuro, com as principais movimentações desta semana. O Douglas Coelho, da Radar Investimentos, traz os detalhes para a gente. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é o Douglas Coelho, sou sócio da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve resumo dos mercados de milho e soja na semana. Bom, pelo lado do milho a gente teve pouca novidade. A gente tem visto que o produtor está mais aberto a negociar, tem negociado mais lotes e isso tem trazido o preço ligeiramente para baixo. As cotações aqui durante a semana têm tido ligeiras quedas e a nossa opinião é que nos próximos dias esse movimento continue. A gente tem visto o cereal ao redor na casa de 84, 83 aqui na região de Campinas. Bom, o mercado mais movimentado do que o milho foi o mercado do banho gordo. A gente teve uma semana em que quase que consecutivamente os preços da carne no atacado tiveram alta. A gente está vendo que o mercado de carne está mais enxuto como um todo, quando a gente olha nas principais praças pecuárias do centro-sul. E pelo lado do mercado externo, a gente teve a grande notícia, coroando a semana, que a China possivelmente deve relaxar da política de Covid-0 já nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso trouxe uma alta não só para o mercado do futuro do banho gordo, mas também a gente viu o petróleo subindo, o minério subindo, justamente porque o país asiático consome bastante comórdia e isso faz a diferença nos mercados também. Além de uma China possivelmente mais ativa nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente também teve o dólar voltando para a casa dos 5,25, 5,30, 5,35 nos últimos dias. Isso melhora a conversão de dólar para real e também favorece o frigorífico exportador, que tem mais sensibilidade e consegue pagar um pouco mais por essa rouba no mercado físico, nas praças pecuárias aqui no mercado interno. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Contem conosco da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais. Obrigada, até mais, Douglas. E olha, os abates de bovinos confirmaram as expectativas e voltaram a crescer no país no terceiro trimestre. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, foram mais de 7 milhões de cabeças de julho a setembro, um aumento de 11% em comparação com o igual período de 2021. De acordo com o IBGE, foram produzidas 2 milhões de toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre, um avanço de 11% em relação ao ano passado. E no mercado de insumos, o destaque dessa semana é o andamento da safra do milho. E quem conta todos os detalhes é o Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu estou aqui para trazer para vocês um pouco dessa primeira safra, a safra de verão de milho, como estão os andamentos dos trabalhos de semeadura no Brasil. Bom, a gente vê aí um bom ritmo, vinha de um bom ritmo no final de setembro, começo ali de outubro, mas agora as condições climáticas começaram a pesar um pouco em algumas regiões, principalmente Rio Grande do Sul e Partiná, que tiveram alguns volumes acelerados de chuva, uns volumes muito grandes de chuvas, ainda pela persistência do efeito laninha no Brasil, que vai impactar bastante aí essa cultura de verão, esses plantios de verão. E a gente já vê uma queda de 6,4 pontos percentuais em relação à safra anterior da área atingida de semeadura. A gente está vendo aí 39,9% dos 4,2 milhões de hectares esperados para a cultura já semeados, a semeadura atingindo praticamente 40% dessa área. E quando a gente pegava os pontos da safra anterior, nós chegamos aí a 6,4 pontos percentuais a mais. Já no Rio Grande do Sul, nós vemos aí um trabalho bastante acelerado, com praticamente quase 80% de toda a área já semeada, frente a 75% que a gente estava vendo na mesma safra anterior. Porém, agora os trabalhos de campo estão um pouco desacelerados, muito impactados pelos volumes excessivos de chuvas em algumas regiões. O Paraná, um dos estados também produtores dessa primeira safra de milho, um dos maiores produtores do Brasil, nós vimos aí chegando até 91% dos trabalhos de campo já realizados, mas agora em um ritmo bastante devagar, muito por causa do excesso de umidades. A gente vê aí, segundo o Deral, até 24 de outubro, 86% das lavouras estavam em boas condições no Paraná, e enquanto 96% das lavouras estavam em boas condições no mesmo período do ano passado. Bom, o clima impactando essa primeira safra aí, em meio a um quadro de persistência do Laninha, pode junto, somado aos estoques em patamares menores de 2021-2022, acabar influenciando o preço da saca de milho aqui no mercado interno, mantendo em preços ainda elevados. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Pedro. A produção brasileira de soja em 2022-2023 deverá totalizar 154 milhões de toneladas. A consultoria Safras e Mercado indica aumento de mais de 3% na área estimada, que está estimada em aproximadamente 43 milhões de hectares. O levantamento aponta ainda que a produtividade média deverá atingir 3.551 quilos. foram feitos ajustes positivos nas expectativas diárias a serem semeadas nesta nova temporada em todas as regiões do país. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Já já voltamos com uma entrevista ao vivo a respeito do mercado leiteiro. Continue aqui com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E olha, o produtor de leite brasileiro entrou aí no penúltimo mês do ano carregando as mesmas preocupações que tomaram conta do setor a partir de agosto, com o preço em queda e com o consumo sem dar sinais de recuperação. Por outro lado, as importações estão diminuindo e o custo da alimentação da vacada está subindo mais devagar. E para buscar mais informações sobre o que o pecuarista do setor pode esperar do mercado neste período final do ano, o Terra Viva DBO na TV convidou mais uma vez para participar aqui do programa o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que fala diretamente aí de Piracicaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Walter. Obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha. Walter, conta para a gente, né, o que está empurrando aí o preço do leite ao produtor rumo de morro abaixo? É, o que a gente está vendo nesse momento é um aumento da produção. A produção de leite começou esse ano caindo 10% no primeiro trimestre em relação ao ano passado. Segundo trimestre foi 7% e agora no terceiro trimestre 3%. Então ela está recuperando o ritmo em relação ao ano passado. A gente tem um aumento da produção também sazonal, um aumento das importações e como você mencionou aí na sua introdução para a matéria, a gente tem uma queda de consumo ainda. Então junto a tudo aí mais volume de leite. Com menos consumo os preços caem. Essa produção de leite está aumentando dentro de um ritmo normal aí para essa época do ano, Walter? Ou está acima do que era esperado? É, e tem dois efeitos, né? Terceiro trimestre em relação ao segundo, ela está subindo mais ou menos um ritmo normal. Mas o mais importante de observar é isso que eu mencionei antes, né? Ela começou o ano 10% abaixo em relação ao ano passado e agora está 3% abaixo, né? Ela ainda está abaixo do que o ano passado, mas ela está se recuperando. Então isso é sinal de que mais para o final do ano a gente tende a ter mais produção. O mercado do milho andou de lado aí também nesses últimos dias. De que forma isso está influenciando o custo de produção do leite aqui no Brasil? O milho e a soja, né? Os dois juntos são 50% mais ou menos do custo de produção. Então se o milho para de subir ou começa a cair, é um alívio para o custo de produção do produtor de leite, né? O que deve acontecer aí nas próximas semanas, né? Com o preço dos grãos mais usados na alimentação dos animais, aproveitando esse gancho? É, se a gente olhar os últimos dois meses, né? O restante de novembro e dezembro, os preços ainda vão estar acima do que no ano passado. 5% acima e na soja um pouco mais, 6% a 7%. Então o produtor tem que ficar atento aí com as cotações, porque elas ainda vão estar um pouco acima do que foram no ano passado. Agora, Walter, como está sendo aí o comportamento do consumidor brasileiro neste começo de novembro? É, o que a gente tem acompanhado é compras ou demanda ainda abaixo do que no ano passado, do que em outros momentos, né? A gente está com preços na gôndola do supermercado bastante altos ainda. A inflação de leite é bastante alta, o que ajuda a recuar o consumo, né? A previsão aí de aumento de consumo de leite derivados daqui até as festas aí de fim de ano, isso deve se cumprir? Eu acho que não. A gente deve ter um consumo aí um pouco reprimido daqui até o final do ano, seguindo a tendência que a gente vem observando durante todo o ano. Agora, com as recentes mudanças na oferta e nos preços, como está hoje a situação dos laticínios brasileiros de uma forma geral, na sua opinião? Os laticínios, o que a gente tem conversado com eles, tivemos essa semana falando com vários laticínios, eles estão com margens pressionadas, estão com dificuldade de passar, repassar aumentos de preço, muito pelo contrário, eles têm tido queda nos preços de venda, tanto do leite UHT, do queijo mussarela e dos leites em pó, então os laticínios estão numa situação de margem bastante pressionada. E falando em fornecimento de matéria-prima para a indústria, por que as importações do setor diminuíram no mês passado? Essa queda de preços que a gente começa a ver no segundo semestre, ela faz recuar um pouco as importações, mas não é um recuo tão grande, se a gente for ver aí, outubro contra setembro, foram 15% ou menos, mas se a gente pegar outubro contra outubro do ano passado, a gente tem 80% a mais de leite importado, então em relação ao que se importou nesse mesmo momento do ano passado, as importações estão muito maiores, então essa é uma observação que também tem que ser verificada, em relação ao mês anterior, mas também estão em relação ao mesmo mês do ano anterior, e ainda são bastante altas. E Walter, como está a situação dos preços do leite e dos derivados no mercado internacional? Os preços estão caindo, a China está comprando menos leite, que é o grande comprador no mundo, comprando menos leite, porque está crescendo a produção dela, ela está bastante estocada, os preços do mercado internacional do petróleo estão caindo também, de certa forma caindo, então isso atrapalha também, porque o preço no de lácteos está muito associado ao preço de petróleo, então os preços internacionais estão em queda, o que para nós é um desafio também, porque a gente importa, como acabamos de falar ainda. Tudo, Walter, o brasileiro tem motivos para ficar preocupado com a concorrência dos produtos estrangeiros aqui no nosso mercado nacional? Eu acho que ainda sim, a gente está com preços ainda elevados em relação ao mercado internacional, as importações ainda são competitivas, então a gente tem que ficar de olho para os volumes importados, que eles tendem a seguir entrando em um volume razoável, vamos ficar de olho. Com certeza. Walter, muito obrigada pela sua participação, pelas informações do Orama que você trouxe aí para a gente do mercado leiteiro, até o nosso próximo encontro por aqui, ótima noite, ótimo fim de semana para você. Obrigado, Daiane, ótimo fim de semana a todos, um grande abraço. Obrigada. A gente vai agora para mais um rápido intervalo, já já voltamos com as cotações do dia aí do mercado do boi gordo. Fique com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o nosso Terra Viva, Debeona TV, chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. E olha só, no balanço da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em nove das 32 praças pesquisadas, vamos acompanhar agora no mapa. Começamos a lista de variações de hoje em Goiás. Tanto na capital Goiânia, quanto na parte sul do estado, os preços registraram alta. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 256,00 e o da vaca R$ 248,00. Em Goiânia, R$ 243,50 no sul do estado, aí no prazo de 30 dias, já descontada a parte do fundo rural. Alta geral no norte de Mato Grosso. Por lá, o macho arribou para R$ 241,50 e a fêmea para R$ 231,50. Na capital do estado, Cuiabá, a vaca valorizou e foi para R$ 226,50. Subiu tudo no Espírito Santo. Por lá, o macho não estava valendo menos do que R$ 266,00 e a fêmea do que R$ 256,00. Na parte sul da Bahia, a vaca subiu para R$ 256,00. Já na parte oeste, ela seguiu o sentido contrário, escorregou para R$ 266,00. Em Redenção, no Pará, quem tropeçou foi o macho, que agora não está passando dos R$ 243,50. No sudeste de Rondônia, ele está a R$ 236,50. Em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Aracatuba, os preços registraram estabilidade. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 271,00 no prazo de 30 dias. O investimento na estrutura da fazenda, mudanças na gestão do negócio e no processo de manejo e alimentação dos animais. Medidas que transformaram a vida do pecuarista Gilson Rodrigues, de Unaí, Minas Gerais. Com o apoio do Senar, a produção de leite aumentou mais de 600% e a família já colhe os benefícios. Está construindo uma casa nova. Trabalhava com máquina e aí eu tive o privilégio de ter essa terra, né? Aí eu vim pra cá, mas pra mim foi tudo novo. Aí não conseguia fazer as coisas direito porque eu não conhecia gado. Na verdade, eu não tinha mexido ainda com gado e mexia só com máquina. Foi uma mudança e tanto na vida do Gilson. Ele lembra da dificuldade que passou quando comprou a propriedade em Unaí, Minas Gerais. Inexperiente, ele foi aprendendo aos poucos sobre a pecuária de leite. Com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, ele viu a produção crescer. Com o tempo nós tivemos aí o Senar ajudando a gente, incentivando a gente, mostrando pra gente, diminuindo o custo e aumentando a qualidade genética do gado. Algumas mudanças na propriedade foram necessárias. Uma delas foi a aquisição de uma ordenhadeira mecânica. O investimento em genética também fez a diferença, assim como a alimentação dos animais. Para preparar o solo e fazer o plantio do milho, utilizado na produção de silagem, o pecuarista precisou contratar mais profissionais, gerando emprego na região. Outra medida para garantir a nutrição das vacas foi a utilização do pastejo rotacionado. E um curral novo foi construído com os lucros da produção de leite. O filho do Gilson, que é técnico agrícola, ajuda o pai na rotina do campo. Graças a Deus fomos evoluindo, hoje nós temos nosso próprio tanque, nossa própria ordenha. Então, quando nós começamos era 20 litros, 30 litros só. Hoje nós estamos com uma média de 150 litros, chegamos até a 200 litros por dia. O produtor também aprendeu a administrar o próprio negócio. A assistência técnica e gerencial contribuiu na geração de indicadores de rentabilidade. E principalmente nos controles de receitas e despesas. Uma das coisas é o custo-benefício, que é uma coisa que o Senar trouxe, implementou para nós e deu um grande resultado. Onde que visa diminuir custo e aumentar a produção. O aumento na produção de leite trouxe prosperidade para a vida do Gilson e de toda a família. Um dos bens adquiridos foi esta casa. Para a esposa do produtor, foi um sonho realizado. Nós moramos em uma casinha bem pequenininha. Aí, através da produção de leite, nós conseguimos hoje construir nossa casa. Não terminou não, mas graças a Deus já está em bom andamento. Semeia ajuda o marido na rotina da propriedade. Ela é formada em enfermagem, mas já pegou gosto pelos afazeres da propriedade. Eu venho aqui no corral, ajudo ele, depois eu vou para a minha horta, que é o lugar que eu mais gosto, aqui da roça. Frederico é o técnico de campo que passou as orientações e acompanhou a produção do Gilson. Para ele, um dos diferenciais da família foi confiar no trabalho da assistência técnica desde o começo. Eu acredito, assim, que uma grande característica da família é acreditar que as coisas podem ser possíveis. E como ele relatou, eles vieram para cá sem conhecer nada e eles deram abertura para a gente trabalhar. Um trabalho conjunto que teve muitos resultados positivos. Eu sou grato a Deus pela minha família porque nós somos unidos. Nós sempre estamos trabalhando junto. Para mim é tudo. Família é tudo. Tá aí, mais um bom exemplo, né, unindo assistência técnica com resultado no campo com produtividade. E olha, com vendas de mais de 14 bilhões de dólares, as exportações do agronegócio bateram recorde em outubro. As exportações subiram principalmente em função do aumento do volume exportado entre os períodos, que aumentou quase 39%. O índice de preço dos produtos exportados também subiu, com incremento de 16% no período. O crescimento dos embarques de milho foi um dos principais fatores para o forte aumento nas exportações, com aumento em volume de 301% no período. Nos dez primeiros meses do ano, o volume total de grãos exportados chegou a 134 milhões de toneladas. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro deste ano, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram a cifra recorde de 136 bilhões de dólares. E com essa informação, o nosso Terra Viva, DBO na TV, termina por hoje, termina por essa semana. Obrigada pela sua companhia e audiência, excelente noite, ótimo fim de semana e até segunda-feira então. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!